Oi gente, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aula hoje? Vocês nem acreditam de que é feita essa bolsinha Bom, então vou logo contar pra vocês poderem assistir o vídeo todinho Essa bolsinha é feita com caixa de leite, gente, e olha o acabamento dela Olha que graça que ficou, tudo perfeito, muito bonitinho, muito bem feito Você pode utilizar tanto como uma bolsinha ou como uma carteira assim como essa que eu tô mostrando pra vocês Olha que fofura, gente, não ficou um encanto? Mas antes de começar o Do It Yourself, gente, eu quero lembrar vocês que o YouTube não tá notificando vocês sobre novos vídeos Então se você não for inscrito no canal, você se inscreva no canal pelo celular ou pelo computador E você vai ativar o sininho, clique aqui na caixinha e dê ok E se for pelo celular, mesma coisa, você vai vir aqui no sininho aqui do lado, tá vendo? Ele não pode ficar apagado, você ativa ele e ele tem que ficar assim, ok? Então vamos pro Do It Yourself Você vai precisar de uma caixa de leite, régua e tesoura Também vai precisar de tecido, papel ou contact Você também vai precisar de cola branca e fita crepe Um pincel e um rolo de espuma Com a caixa já limpa e higienizada, você vai abrir esses bicos aqui, olha E vai recortar essas laterais Agora nós vamos recortar em uma das laterais menores Ela vai ficar assim E com uma tampinha, eu vou fazer aqui, olha, uma marcação circular De um lado e do outro E depois eu vou recortar E depois de tudo já recortado e prontinho Eu recortei um papel com o mesmo tamanho da caixa, tá? E aqui eu passo cola branca Aqui eu dou preferência a cola branca extra forte E agora é só cobrir com papel Esse papel vai ter a função de esconder todo o desenho da caixa E aqui eu reforço de novo, olha, os vincos E aqui eu recortei um pedaço de tecido Um pouco maior do que essa caixa aqui, olha Notem que sobrou aqui um espaço mais ou menos de uns 2 cm para cada lado E eu vou colar esse tecido aqui Passo cola branca também extra forte aqui Por cima do papel branco E vou virar esse lado do papel branco para baixo E agora eu passo aqui, olha, a espátula E aqui já do outro lado, notem que eu passei cola branca extra forte só nas pontas E eu espalho toda essa cola Agora é só puxar todo o tecido para dentro E aqui nessa parte, olha, eu dou uns picotes aqui com a tesoura Para facilitar na hora de virar o tecido para dentro E faço isso aqui dos dois lados Também passo mais cola E é só puxar toda essa parte para dentro, gente Não tem segredo nenhum E agora é só deixar essa parte aqui secar Aqui eu tenho um recorte de papel e um pedaço de tecido, tá? Esse papel, ele tem a medida do fundo da caixa É só vocês medirem o fundo da caixa Que vocês vão conseguir chegar nesse tamanho Aqui eu passei cola branca no papel E colei esse papel aqui no tecido, como vocês viram Aqui eu passo um pouquinho mais de cola aqui nessa parte de cima E vou virar esse tecido aqui para dentro Aqui vai ficar com acabamento Passo cola novamente por cima do tecido E aqui, olha, notem que eu vou colar um outro tecido Ele já está com acabamento, tá? Eu já dobrei ele para dentro E vou colar agora ele aqui por cima E fiz isso duas vezes Então eu tenho dois tecidos assim E agora já com essa parte aqui da caixa Olha, notem que a caixa de leite Ela era quadrada assim Só que eu vou fechar ela assim desse jeito, ok? Então aqui eu vou colar uma parte Desse tecido que eu fiz de um lado E outra parte do outro Passo cola aqui nessas pontas Já vou aproveitar e espalhar essa cola para baixo E agora eu vou colar o tecido da seguinte forma Um tecido eu vou colar aqui desse lado Bem na ponta E o outro tecido eu vou colar do lado de cá E para reforçar um pouquinho mais essa cola Enquanto ela seca Eu vou botar um pedacinho de fita crepe aqui De um lado e do outro Agora eu vou virar para o outro lado Assim desse jeito, olha E vou dobrar assim Puxo o tecido para cima Dos dois lados Coloco também um pedaço de fita crepe aqui Para ir secando E não descolar Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa E agora só vai ficar só o fundo para colar Passo um pouquinho mais de cola Para ficar bem reforçado E vou dobrar essas pontinhas aqui para dentro Também vou colocar um pedacinho de fita crepe aqui Para aguentar tudo isso aqui até secar Olha gente, como o acabamento do lado de dentro ficou perfeito E agora só volta aqui do lado de fora E aqui eu recortei, olha Um outro pedaço de papel Do mesmo tamanho Daquele branco que a gente encapou a caixa de leite E aqui, olha Eu estou fazendo a mesma coisa Eu estou encapando ele com tecido Como eu fiz com a caixa de leite É bem fácil Todo o processo é igualzinho, tá? E aqui eu estou passando um pouquinho de cola branca aqui Extra forte do lado de dentro E agora é só encapar aqui, olha Eu vou começar aqui pela parte da frente Que é muito mais fácil E agora eu vou envolvendo todo o restante da caixa Notem que eu não fechei esse acabamento aqui, olha Por completo Essas duas pontas ainda estão soltas, tá? E nessa parte de dentro aqui, olha Eu vou colocar um botão de pressão E aqui eu furo Pode ser com a tesoura mesmo Não tem problema Só cuidado para não machucar o dedo, tá? Se você não tiver botão de pressão Você pode utilizar velcro Você pode utilizar um botão mesmo de roupa Não tem problema nenhum Com o auxílio do alicate Eu aperto o botão de pressão Depois eu passo um pouco mais de cola E vou fechar essa outra parte aqui, olha E para segurar toda essa cola Eu coloco o clipse bem aqui na pontinha Tipo assim E para marcar e fazer o furo do outro lado Eu coloco aqui um pouquinho de tinta Bem aqui na ponta E fecho E notem aqui, olha Como ficou marcado E o outro lado do botão de pressão Eu vou colocar bem aqui, olha Eu vou furar Onde ficou marcado com a tinta Faço dois furos Sempre cuidado com o dedo E depois é só aplicar o botão de pressão aqui Do mesmo jeito que a gente fez com a primeira parte, tá? Já ficou certinho Já apertei com o alicate E agora é só passar cola aqui, olha Aqui eu vou terminar de passar a cola Eu vou colocar o clipse igual eu fiz na tampa E vou esperar toda essa parte secar E aqui, olha Para reforçar essas laterais aqui Enquanto seca tudo Eu coloco também fita crepe aqui Que vai fortalecer muito mais E já já eu volto com o resultado para vocês Agora sim, já secou toda a cola Eu posso remover todos os clips E a fita crepe também Olha, gente Como o acabamento ficou perfeito Ai, já estou morrendo de amores por essa bolsinha E para decorar um pouquinho mais aqui nessa parte da frente Eu passo aqui, olha Um pouquinho de cola quente Mas essa parte é opcional E você não precisa fazer se você não quiser, tá? E aqui eu estou colocando, olha, extraço em volta da bolsinha todinha Dessa parte aqui da aba Eu acho que essa parte ficou muito bonitinha Olha que graça, gente Ai, que amor E se você quiser transformar essa bolsinha aqui Que na verdade ela é uma carteira Se você quiser transformar ela em uma bolsa É só você colocar essas alcinhas assim, ó Abrir a argolinha, tá? Se você quiser, você pode furar e aplicar diretamente na bolsa Você pode colocar algum tipo de cola Aqui eu só estou dando um exemplo do que você pode fazer Mas se eu quiser que ela fique um pouquinho mais forte Claro que eu vou furar ela E vou aplicar essa argolinha bem aqui na lateral E olha que lindo, gente Não ficou uma graça? Ai, gente, eu estou in love com essa bolsa Fala sério Não é um verdadeiro do lixo ou luxo? Eu tenho coragem de ir para o shopping com ela Só que eu utilizaria como carteira E não como bolsa Mas aí fica a critério de vocês Então me contem aqui nos comentários Qual tipo que você usaria? Bolsa ou carteira? Bom, então é isso, gente Nosso vídeo aula hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de clicar no botão de gostei Para mim no vídeo Isso é muito importante para o crescimento do canal Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito Ah, e deixe seu comentário Que eu amo ler todos os comentários de vocês E outra coisa muito importante Não se esqueça de ativar o sininho Para você receber notificações Toda vez que eu enviar um novo vídeo Um beijo para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau